A CIDADE NO BRASIL 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 Desde la rama y el charco Nos vamos a la cuevita Con la traída del agua se acercou o verano E é muito melhor Como caja de luchote Com a guitarra na mão Que tirem o volador e comencem a fiesta O pavullo chegou Subimos a dama-dama La víspera de la nieve Para voar a la virgen de la rama Se quita depois do calor Con la talla na cabeça Gente também me baila En la traída del agua Con feita adiciona el campo a cebojó Entre la lava y el charco Nos vamos a la cuevita Con la traída del agua Se acercou o verano E é muito melhor Como caja de luchote Con la guitarra na mão Que tirem o volador E comencem a fiesta O pavullo chegou E na cumbre de Antenara Cantamos a la patrona A virgen de la cuevita Ilumina con polvo la aldea maior Depois vamos para a aldea Que llega San Nicolás La marromería El charco Esca de la lisa E un paño en la mano Entre la rama y el charco Nos vamos a la cuevita Con la traída del agua Se acercou o verano E é muito melhor Como caja de luchote Con la guitarra na mão Que tirem o volador E comencem a fiesta Que tiram o volador E comencem a fiesta Que tiram o volador No navio en la capítulo E comencem a fiesta No navio en la capítulo E comencem a fiesta E comencem a fiesta E comencem a fiesta Adivina, meu nome adivina, adivina, meu nome por Deus Adivina, meu nome excepcional, adivina, meu nome de amor Adivina que te estou querendo, adivina que te quero eu Se me queres te quiero morena, e de brazo iremos los dos Adivina, meu nome adivina, adivina, meu nome por Deus Adivina, meu nome preciosa, adivina, meu nome de amor Mi caballo e meu perro están triste, porque anoche te vieron llorar Se me queres te quiero morena, e de brazo te llevo al altar Adivina, meu nome adivina, 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 ad Adivina a minha nome por Deus Adivina a minha nome preciosa Adivina a minha nome, meu amor Adivina que te estou querendo Adivina que te quero eu Se me queres, te quero morena E do braço iremos roto Se me queres, te quero morena E do braço iremos roto Así que para ustedes, El Cazador Oye Morena, si me sigues molestando, te voy a poner atrapa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, o si acaso mensajera Oye Morena, si me sigues molestando, te voy a poner atrapa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, o si acaso mensajera Me llaman el cazador, porque ando en busca de amores Me llaman el cazador, porque ando en busca de amores Quisiera ser chupa flor, a vivir de flor en flor Quisiera ser chupa flor, a vivir de flor en flor Quisiera ser chupa flor, a vivir de flor en flor, a vivir de flor en flor Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una truma, porque ella es muy maliciosa cuando me la seco muera Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una truma, porque ella es muy maliciosa cuando me la seco muera Yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera Yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera Te voy a poner una trampa, para que caigas en ella Te voy a poner una trampa, para que caigas en ella Oye morena, si me sigues molestando, te voy a poner una trampa, para que caigas en ella Para que diga que eu sou um homem mau que não tenho sentimentos por se acaso me exagera Oye, morada, se me sigues molestando te vou para uma trampa para que caigas em ela Para que diga que eu sou um homem mau que não tenho sentimentos por se acaso me exagera E chamar el cazador porque ando em busca de amores E chamar el cazador porque ando em busca de amores Quisierá ser como a flor, a viver de flor em flor Quisierá ser como a flor, a viver de flor em flor Eu percibo, eu percibo uma morena que tem os olhos negros e a mirada serena Mas nunca lhe posso arrancar uma pluma porque ela é muito maliciosa quando me acerco vuela Eu percibo, eu percibo uma morena que tem os olhos negros e a mirada serena Mas nunca lhe posso arrancar uma pluma porque ela é muito maliciosa quando me acerco vuela Eu não sei por que se espanta, essa paloma me exagera Eu não sei por que se espanta, essa paloma me exagera Eu vou colocar uma rama para que caigas em ela Eu vou colocar uma rama para que caigas em ela Eu vou colocar uma rama para que caigas em ela aqui esta noite, não importa a idade que tenham, mas Morenita, para todas elas esta cancion hay Morenita. Estábamos de novio, toda la vida era un encanto, y ahora que estamos casados, como retumban los garrotazos, ya me lo dijo tu mami, ponte la fila, que cinamita. Pero mira, chavarrita, no veré tanto quebranto, si me buscas y me apuras, yo te mando para el diablo, ay Morenita, bonita, de lindos ojos negros, muy negros, me tienes como loco y a poco, por tu querer me muero, ay Morenita, bonita, de lindos ojos negros, muy negros, me tienes como loco y a poco, por tu querer me muero. Para olvidar dulces de aire, con mi compadre nado en tequila, con la guitarra en el hombro, salgo de noche y vuelvo de día, no es lo mismo ver los toros, que capotearlos en la corrida. Pero mira, chavarrita, toma de saltos quebrantos, si me buscas y me apuras, yo te mando para el diablo, ay Morenita, bonita, de lindos ojos negros, muy negros, me tienes como loco y a poco, por tu querer me muero, ay Morenita, bonita, de lindos ojos negros, muy negros, me tienes como loco y a poco, por tu querer me muero. Ay Morenita, bonita, de lindos ojos negros, muy negros, me tienes como loco y a poco, por tu querer me muero, Ay Morenita, bonita, de lindos ojos negros, muy negros, me tienes como loco, y a poco, por tu querer me muero. Bueno, vamos a hallar un par de temitas, vamos a hacer ahora una cumbia, que si ahora cantábamos a la Morenita, pues ahora vamos a cantarle suavecita, y después nos vamos a ir nuevamente para la escuela. De mi novia si sabe, como se baila la cumbia, y a donar los tambores, si no de mi novia me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila, curia, se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, la sorprenda en la altanera me dice, baila, baila, bailame la sobrecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia se abro, si la cina, baila la sobrecita y abre todos los brazos. Báilame la sobrecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia se abro, si la cina, baila la sobrecita y abre todos los brazos. De mi novia sí sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores, sigo en mi hijo, me invita a ella, y como he enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila, curia, se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al mediar sus caderas, sonriendo altaneras, me dice, Báilame, baila, bailame la sobrecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia se abro, si la baila suerte, si te abrindo los brazos. ¡Báilame la sobrecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia se abro, si la baila suerte, si te abrindo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, Que é a cumbia sabrosita, se la baila sueltecita e abri todos os braços Baila também uma suavecita, mírame, sígueme, acósame Que é a cumbia sabrosita, se la baila sueltecita e abri todos os braços Bom, como o estão passando? Não se oue, como o estão passando? Assim dá gosto, senhores Por aí, há um que está passando por favor Esse já se bebiu tolaní, por favor, ayuntamento, quítenle o laní a este homem Seguridade, por favor Bueno, vamos a echar agora antes de dar o passo aqui ao companheiro O queres echar agora e depois nos dar o passo a nós, como tu quiser Vamos a echar agora um temita Que vamos a treinar para todos vocês, mas como vocês sabem, queremos que o canten Com nós, por favor, échenos uma manita, por favor Que vamos a ver o que sai daqui Um, dois, um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Que te pasa, chiquillo, que te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Que agora, no supe de repente Cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejou na inquietude E baixas calificações E ao recreo quero sair Não me divirto com nada Não vou ler nem escrever Me faz falta sua mirada Lembrando que quedam seus colores As hojas do padrão dizem amor entre borros Eu quisiera admirá-la em sua pupita Mas se ela já não vai de mim, salón é um lago e triste Hoje minha escola está bonita, meu salão está de fiesta Minha amiga e minha maestra hoje aplaude a minha actividade Mas se ela já não vai de mim, salón é um dia de história E me aprendi de memoria E atrás de dia me adicué E em calificações E seus sorrisos dormidores me miraram outra vez E me puse colorado E me puse colorado Quando me dijo de plano Como te he extrañado a ti Minha luna está despierta Hoje saquei um dia de história E me aprendi de memoria E a minha actividade E a área de inglês, subi em calificações, seus ojitos dormidores me miraram outra vez. Uma quebradita que em nossa casa acerta passava, e por a noite seu dulce canto nos saludava. Se quer este carro e se há dado conta que tu não estás. Se há hueso amargo como tu llanto en tu manantial. Todo está triste, está triste el campo, está triste el cielo. Los pajaritos que allí volaban también se fueron. Cada vez más hondo siguen bien canto a mi desconsuelo. Vuelve cariñito que necesito contigo estar. Ai que bonito seria todito si tu volvieras. Cada arbolito del caminito seria una flor. Contigo me desearía al campo la primavera e te entregará mi vida todo mi amor. A quebradita que em nossa casa acerta passava, e por a noite seu dulce canto nos saludava. Se quer este carro e se há dado conta que tu não estás. Se há hueso amargo como tu llanto en tu manantial. Todo está triste, está triste el campo, está triste el cielo. Los pajaritos que allí volaban también se fueron. Cada vez más hondo siguen bien canto a mi desconsuelo. Vuelve cariñito que necesito contigo estar. Ai que bonito seria todito si tu volvieras. Cada arbolito del caminito seria una flor. Contigo me desearía al campo la primavera e te entregará mi vida todo mi amor. Ay que bonito seria todito si tu volvieras. Cada arbolito del caminito seria una flor. Contigo me desearía al campo la primavera e te entregará mi vida todo mi amor. Ai que bonito seria todito si tu volvieras. Cada arbolito del caminito seria una flor. Contigo me desearía al campo la primavera e te entregará mi vida todo mi amor. Eres el alimento. Mua, que no vea! Vamo, que no vea! ¡Me meto con la canta con el salas d'aulo! Bom, continuamos este ratito. Esperamos que já esteja entrando calor e se a alguno lhe apetece bailar, pois bailem, chiquillos, isto é para disfrutar. Vamos a continuar agora com um passo doble malagueño. Vamos. Um, dois, três, ei. Vamos. A San Antonio bendito. Ole. A San Antonio bendito. No dices nada de ser que haya puesto en mi camino. A una preciosa mujer, yo le quiero agradecer. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todo mi padre. Eres tacaña al querer, eres tacaña al querer. Cosa que no me sorprende, cosa que no me sorprende, porque en cuestiones de amores, el que más pone, más pierdes. El que más pone, que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todo mi padre. Un aplauso para el tequilo. Un aplauso para el tequilo. Um coração chiquitinho Quédate dentro de ti É um pedaço de mim Que me faz muito feliz Quédate dentro de ti Que sim, que eu te quero Que você bem o sabe, que você bem o sabe Que tu que é a culpa, que é a culpa do meu pai Se queres que eu me muera Se queres que eu me muera Não bebes nenhum veneno Dime que já não me queres Dímela como me muero Dímela como me muero Que sim, que eu te quero Que o que ele não sabe, que o que ele não sabe Que tu que é a culpa Que tu que é a culpa De tu que amare Somos Rios Os Palmas! Bom, vamos a continuar agora com um tema que o passado mês de julio gravamos arriba em San Isidro e que para todo aquel que não se tenha passado por nossas redes sociais, podem buscarnos tanto no Facebook, como no Instagram como no YouTube para Randal Pajullo, assim que esperamos que todos aqueles que o estén pasando bem que esperamos que sean todos o 90% o están pasando bem, seguro, senhores bueno, pois já sabem busquennos no Facebook, Instagram e aí poden ver nosso videoclip que titulamos Muchachita la peineta, en el que podran ver o lado, como habrán visto antes o chiquillo, se le foi o gallinho e a nosotros nos entra a risa pois, ese é o lado mázmachango nosso aí lo podran ver vamos a continuar a ver que continua vamos a continuar e a la companheira Bezabé que está por aí con todo su equipo e que tamén nos han facilitado todo o trabalho vamos con ustedes Muchachita la peineta vamos a pensar vamos a pensar porque a gente, ao passar, tem virada tem de uma volta, depois a nossa plaza para ver a volta, para ver o que passa com a2016,acaks进 Freedom ne casse com a2016,�I por isso te aconsejo que vai estar à mesa todos os domingos, todos os domingos pidas a San Antonio que mande um novio todos os domingos, todos os domingos por isso te aconsejo que vai estar à mesa todos os domingos, todos os domingos prodidas a San Antonio que te mande um novio Todos os domingos, todos os domingos Ai, mochacita Mochacita, mochacita da peineta, ponte no pelo, vamos à misa Española colorado, não te ponga porque a gente ao passar te mira E uma volta depois a la plaza, para dar a volta ao redor a ver o que passa E umas cotas, mirada, pan, mirada, bien, mirada, pan E umas cotas, mirada, pan, mirada, bien, mirada, pan Por este consejo que vayas a misa Todos os domingos, todos os domingos Pide a San Antonio que te mande un novio Todos os domingos, todos os domingos Por este consejo que vayas a misa Todos os domingos, todos os domingos Pide a San Antonio que te mande un novio Todos os domingos, todos os domingos Por mów Leon 1 Por aquest consejos, de vlam a misa Todos os domingos, todos os domingos Fui a San Antonio, te mando de um novio Todos os domingos, todos os domingos Por geometric haste, de um moon Todos os domingos, todos os domingos Fui a San Antonio, te mando de um novio Todos os domingos Todos os domingos Bom, vamos ver se vocês nos acompanham agora como dizem Por isso te aconselho que vayas a misa E pidas a antonio que te guarde um novio Por isso te aconselho que vayas a misa E pidas a antonio que te guarde um novio Por isso te aconselho que vayas a misa Todos os domingos, todos os domingos Pidas a antonio que te mande um novio Todos os domingos, todos os domingos Por isso te aconselho que vayas a misa Todos os domingos, todos os domingos Pidas a antonio que te mande um novio Todos os domingos Todos os domingos Bom, agora sim, vamos nos despedir com Le Hace Falta Um Beso e Somos Costeros disfrútenlo e feliz noite de finado forte aplauso para vocês e por suposto, sigan disfrutando agora dos companheiros de Araguané que les farão passar um rato, ainda melhor ainda bom, também antes se me olhava por aí, há gente que está gravando tudo isso para os meios de comunicação, para os canais de Youtube, está Manolo Basó e Ildefonso por aí e os fotógrafos do Ayuntamento forte aplauso também para eles se querem ver a camba nossa de esta noite, a ver amanhã em Youtube vamos, vamos vamos quando quiser vamos a esse bajuio que dices bom, agora sim E se olvida de las bellas importantes E a vontade de respirar que é sempre muito esforçable Mas ela sente que o amor se está acabando E que algo se está apagando A pasão se congelou E ela quisiera dizerle E ela quer dizer Ela se manda um beso Que lhe dê uma rosa Que lhe haga sentir como quando era sua novia Que lhe haga detalhes Que lhe hable de amor Que conoce bem como quando era sua novia Que lhe dê uma rosa Que lhe dê uma rosa Ela tem frio Que lhe dê um beso Que lhe dê uma rosa E ele trabalha tão tarde para que a ela não lhe falte nada E o sorriso de amor ela não espera enamorada Ele às vezes se olvida de las fechas importantes E a partida não espera é sempre muito irresponsável Mas ela sente que o amor se está acabando E que algo se está pagando, a paixão se congelou E ela quisiera dizer E ela quer dizer que lhe faz falta um beso Que lhe dê uma rosa Que lhe haga sentir como quando era sua novia Que ela gare ayer Que ela tem amor Que ela conhece bem como ganhar seu coração Que lhe faz falta um beso Que lhe dê uma rosa Que lhe dê uma rosa Que lhe dê uma rosa Que lhe haga sentir como quando era sua novia Que lhe haga detalhes Que lhe dê amor Que lhe conhece bem como ganhar seu coração Que lhe faz falta um beso Que lhe dê uma rosa Que lhe dê uma rosa Que lhe faz falta amor E esse becinho que suene! Ah! Me sujo! Muito obrigado! Um, dois, três! Vamos! Somos costeros, barreando velas, largando el viento, la ruma entela Echados en torrilleros, turboneras, o turro Hoje nos cantamos, hoje pregonamos, que viva! Echados en torrilleros, turroneras, o turro El roncote no pica, compadre, porque pegue de altura en pelea Pero déjelo estar que yo tenga, buena línea y carne de la buena Es moreno, mi niño y tan alto, que no pasa su gusto esa puerta Yo soy chica y también morenita, en traída, cintura, o turro Somos costeros, barreando velas, largando el viento, la ruma entela Echados en torrilleros, turroneras, o turro Échados en torrilleros, turroneras, o turro Echados en torrilleros, turroneras, o turro El alcalde toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi encierra Esa noche lo engodó en la taifa, y después lo tramayó en la iglesia Eu não tenho a culpa, compadre, de quererlo e querer que ele me quiera Porque a mim não a tem de ouvidas, que ele entrou em peso com sua fiesta Somos costeros, barreando velas, largando o viento, da romantia Que charros, vento, rígero, turronera, con turron Que charros, vento, rígero, turronera, con turron Turronera, con turron